Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do David Flusser, sobre Jesus. Ele é um livro que foi publicado em 2002, pela editora Perspectiva, e vou falar mais um pouco sobre ele. Bom, o David Flusser entende a autenticidade do julgamento de Pilatos, que muitos questionam, o Croissant questiona, ele diz que toda a parte do julgamento, sepultamento, tudo isso foi invenção. José de Arematéia e etc. O Flusser não, ele não vai por aí, ele diz que o julgamento de Pilatos é razoável, porque ele mostra o caso de outro judeu que viveu em Alexandria, em 117, e que foi levado diante do governador romano e submetido a zombarias similares às enfrentadas por Jesus. Então, temos aí um paralelo de outro judeu humilde, levado para julgamento. Blanzer destaca que Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, porém, essa decisão era dependente do prefeito romano Pilatos, pois os romanos eram quem tinham a responsabilidade pela pena de morte. De fato, uma exceção a essa regra, chamada Lei do Templo, que previa que qualquer pessoa pagão que adentrasse um recinto interno do templo, estaria sujeito à morte por apedrejamento. David Flusser destaca a crueldade de Pilatos, tal como diz que era de Filo de Alexandria. Ele se refere assim, era um homem de disposição inflexível, obstinada e cruel. Em 1961, a inscrição encontrada em Cesareia Marítima, atesta o título de Pilatos como prefeito da Judéia, que ficou no cargo entre 26 e 36. Posteriormente, em 44 d.C., a soberania romana foi exercida por um procurador. Então, no tempo de Pilatos, ainda era conhecido como prefeito, depois virou procurador. O que pode justificar a referência de Tácito a Pilatos, no Anais 15, 44, quando ele se refere a ele como procurador, e não como prefeito. Então, Tácito se refere a Pilatos, na época de Jesus, como procurador, mas isso é porque, na época, já estava como procurador, não como prefeito. Então, é meio que intercambiável procurador e prefeito. José, em Antiguidade Judaica, de capítulo 18, 63, se refere a Jesus como um homem sábio. O Ciano de Samosata, que viveu de 120 a 180, refere-se a Jesus como sofista crucificado. Sofista, cara, é um filósofo, um cara culto, não é? Então, tais testemunhos sinalizam que Jesus era alfabetizado, ao contrário do que sugere Jean-Dominique Crossan. Segundo David Flusser, a corroboração externa da erudição judaica de Jesus é fornecida pelo fato de que, muito embora ele não fosse um escriba reconhecido, algumas pessoas estavam acostumadas a dirigir-se a ele como rabi, meu professor, meu mestre. O epípeto rabi era de uso comum naqueles dias, e ainda especialmente popular para descrever eruditos e mestres da Torá. Ainda não estava restrito a mestres experientes e ordenados. Deve-se observar, todavia, que, segundo as fontes mais antigas, conforme refletido por Lucas, Jesus era chamado de rabi só por estranhos. Tudo isso corrobora o entendimento de que Jesus não era analfabeto. Não dá para você tirar Jesus pela média dos camponeses da época. Você cita a reelaboração da parábola dos lavradores homicidas, em que Mateus conclui. Por isso, vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Mateus 21, 43. Então, essa passagem do Mateus 21, 43, está meio que abrindo caminho para os gentios, e tirando os judeus da jogada, onde se refere aos gentios como o ramo enxertado da videira de Israel. Isso vai estar desenvolvido em Romanos, capítulo 11, lá com Paulo. Também temos a passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 11, em que Jesus diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choros e ranger de dentes. Então, essas passagens aí, que dão meio que a entrada para os gentios, sugerem que talvez Mateus não fosse um judeu. Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 8, já me divertira. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, grandeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, Jesus está fazendo uma comparação com os filhos da luz. Segundo David Flusser, Jesus está aqui fazendo uma alusão aos essênios e criticando os essênios. Nas bem-aventuranças, Jesus fala dos pobres de espírito e dos mansos. E esses dois personagens, pobres de espírito e os mansos, também são identificados numa passagem do hino Essênio 1QH 1814, em que fala assim, Então, essa passagem fica muito parecida com as bem-aventuranças de Jesus. Quanto às maldições, há similaridades com o texto de testamento de Judá, nos testamentos dos doze patriarcas, mais um texto judaico. Bom, outras semelhanças, além dos filhos da luz, dos pobres de espírito, e das bem-aventuranças. Temos também aquela passagem da regra de ouro, que o fariseu Rileu chegou a afirmar, ele diz assim, Não faça ao próximo o que lhe parece odioso. Está aqui a Torá completa, tudo mais não passa de comentários. David Flusser argumenta que Paulo, em Romanos 12, 15, diz, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso deriva de Rileu, que viveu antes Jesus ou Paulo. Assim como possivelmente em Coríntios 9, 19, de modo que muitos temas presentes no cristianismo primitivo têm precedentes judaicos. Então, o David Flusser vai insistir muito nisso, nesse contexto judaico que Jesus estava inserindo e que influenciou ele. Isso não tem como negar. Ou melhor, se você entender que Jesus não era judeu, você vai entender tudo errado, porque esse contexto judaico, ele é que vai formar o cristianismo primitivo. Então, o cristianismo antigo está edificado essencialmente sob premissas judaicas. Nem Jesus, nem a antiga igreja primitiva viveram num vácuo. Eles tinham conhecimento mais amplo do pensamento judaico, dos relatos judaicos e do modo de vida judaico. Em outras palavras, o judaísmo e o cristianismo não são mãe e filha, mas são, na verdade, irmãs, porque a mãe de ambos é o judaísmo antigo. Palavras do David Flusser. Então, a ideia de que os primeiros cristãos não vinham do judaísmo é uma ideia totalmente equivocada. Você perde todo o fio da meada. O David Flusser continua. Ele fala assim, A partir dos escritos judaicos antigos, poderíamos, com facilidade, construir todo um evangelho sem utilizar uma única palavra que tivesse se originando de Jesus. Isso só poderia ser feito, no entanto, porque possuímos, de fato, os evangelhos. Então, aqui ele já exagera. Ele diz que não tem nada no que Cristo diz. Cristo vem para confirmar profecias judaicas. Cristo absorve doutrinas que vieram dos judeus. Então, ele está meio que totalmente inserido nesse meio. E nenhuma única palavra saiu desse meio. Veio fora. Então, ele está dizendo que a influência desse, da mensagem de Jesus, fora do judaísmo, é zero. Então, quando muitos se falam da influência do paganismo, muitos falam isso, influência do paganismo. Bom, segundo David Flusser, a influência é zero. Influência zero. É toda a influência de Jesus veio, de um jeito ou de outro, do judaísmo. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado.